Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, já o Rei, estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeira um cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Luxemburgo ter pedido para a diretoria do Cruzeiro quitar ali as dívidas referentes ao transferbando a FIFA para que o clube possa contratar alguns reforços, e pelo que parece, o Cruzeiro já estava até meio que caminhando de uma forma para tentar quitar esses débitos e sim trazer alguns jogadores, claro, com a ajuda de alguns investidores. E assim, galera, é uma coisa bem difícil, porque a gente sabe que o clube precisa de alguns reforços, não está bacana, está mal, faltam algumas opções para o próprio Vanderlei Luxemburgo trabalhar e para outras coisas também, desde sempre, o Cruzeiro tinha alguns jogadores bacanas, tipo, no meio de campo ele tinha o Matheus Barbosa, o cara foi para o Atlético-Guaniense, ele tinha o Ayrton, o cara foi para o Ceará, ele perdeu duas peças importantes, tanto que hoje fez falta um Ayrton, hoje fez falta um Matheus Barbosa, tanto que a gente não tinha um Ariel Cabral e tudo mais, né? Eu acho que o Cruzeiro precisa de alguns reforços sim, jogadores que saibam o tamanho do clube, é claro que todo mundo aí sabe, mas eu quero dizer assim, o cara que vai chegar no Cruzeiro vai assumir a bronca, o cara vai chegar e vai conseguir jogar com a pressão, porque no meu ponto de vista, alguns jogadores ali que são bem imaturos do ponto de vista da carreira, o cara nunca jogou num time grande, o cara está no primeiro time grande, o cara estava antigamente em times menores, então é normal tudo isso até para mim ver, mas eu acho que o Cruzeiro agora deveria buscar alguém mais cascudo, e eu acho que o próprio clube tem isso em mente, ele sabe que ele tem que fazer isso, ele está aqui, poxa, eu preciso dessa tal coisa aqui, senão não vai dar certo, então, acho que é até normal o próprio Wanderlei do Xamburgo meio que pedir isso, visando até o quanto mais ele vai trabalhando com jogadores, mais ele vai conhecendo o material humano que ele tem em mãos para conseguir bons resultados, eu acho que ele meio que já constatou isso de frente ao Cruzeiro. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos vídeos novos, e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar então sobre o Wanderlei do Xamburgo ter pedido à diretoria do Cruzeiro para quitar ali as dívidas referentes ao transferban da FIFA, para que o clube possa contratar alguns reforços, né? Para quem não sabe, galera, o transferban da FIFA hoje ele está com o Cruzeiro com dois transferbans, viu? São duas dívidas, uma referente ao De Arrascaeta, que foi lá em 2015, outra ao Riascos, que também foi em 2015, se eu não me engano. E uma aí é de 7 milhões e outra é de 6 milhões de reais, né? Lembrando que todas elas são no valor de dólar e euro, né? Então o Cruzeiro ali, dependendo do valor da cotação do euro, do dólar, no dia fica mais cara ali a dívida, né? Então se o euro abaixar o dólar, abaixar a dívida, cai também, né? Visando ali até a quitação dela, né? E assim, galera, hoje para o Cruzeiro voltar a recontratar reforços, ele tem que pagar os dois, né? As duas dívidas, os dois transferbans, né? Ele não pode pagar só uma, né? Então ele meio que está esperto com isso, ele sabe ali todos os problemas que ele está atravessando, ele sabe a crise financeira e eu vejo que ele usaria sim investidores para tentar alavancar até a verba, a receita para quitar esses débitos, né? Então, assim, no meu ponto de vista é até normal que o Luxemburgo peça ali para você, paga a dívida e contrata o jogador, né? Isso aí foi, o Filipão fez isso no ano passado e o Cruzeiro pagou e contratou alguns jogadores a pedido dele, o clube melhorou bastante, né? Então, eu acho que o Cruzeiro vai tentar fazer isso agora também e eu espero que dê certo, né? Mas, assim, poxa, um time igual o Cruzeiro para mim não era nem para ter deixado essas coisas e parar na FIFA, né? A dívida já era para ter sido paga há muitos anos, né? E a galera foi enrolando, empurrando com a barriga, a próxima gestão paga, a próxima gestão paga, caiu agora, a FIFA parou de brincadeira, né? Até porque faz seis anos aí que existem esses débitos, né? E agora, assim, chegou a punição. O Cruzeiro está meio que tentando que rebolar para tentar sair dela, né? E eu espero que ele consiga, né? Seja com a ajuda de qualquer pessoa, né? Que meio que ajudar o clube com a grana, com o investimento, né? A gente é muito grato por todos, né? Mas eu espero que o clube consiga, assim, meio que se livrar desses impedimentos, né? E contratar alguns jogadores mais qualificados. Eu acho que a gente tem muitas carencias no nosso elenco, né? Faltam jogadores para mim em quase todas as posições, né? Eu diria ali, tipo, de todas praticamente. Gol, zaga, né? Lateral eu acho que está até suave, mas no meio de campo ali de volante você precisa de alguns, né? E no ataque também. Mas, claro, né? Vamos aguardar aí e ver o que vai arrumar. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho